Ó, um amigo meu chamado Gabriel essa semana me pediu ajuda pra fazer a primeira compra dele pela internet porque ele falou que fica viajando lá pro Brás, pra 25 de Março, falou que tá cansado disso daí eu sugeri a ele que ele comprasse pelo Luiz Eletrônico, que eu já comprei, sempre chegou certinho e aí ele fez a primeira compra dele, ó, aqui Luiz Eletrônico vou mostrar aqui, ó, o número do pedido dele, eu tapei os dados dele pra não aparecer, né, o CPF dele é, ele mandou entregar aqui na loja porque ele tava trabalhando, ele ainda não pediu conta, né, do trabalho de carteira assinada tá vendendo eletrônicos como renda extra, fez um pedido aqui, ó, de 817 reais e aí como chegou aqui, porque essa hora possivelmente ele deva tá trabalhando eu tô conferindo a mercadoria que chegou pra ele e será que 817 reais dá pra comprar bastante eletrônico? então nesse vídeo eu vou fazer duas coisas pra você eu vou conferir aqui, vou mostrar pra você tudo que ele comprou com 817 reais e depois vou dar uma ajuda aqui ao Luiz que o Luiz ele me ligou e falou Moisés, meu amigo, o Gabriel ele me deu um trabalho louco porque o Gabriel ele nunca tinha comprado, né, pelo site do Luiz então ele não sabia, eu não tava perto dele na hora ele ficou ligando lá pro Luiz pedindo ajuda, pros caras ajudarem então nesse vídeo, cara, eu vou mostrar tudo que ele comprou tá, 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 tem muita mercadoria aqui na caixa ainda e depois vou mostrar pra vocês aqui como é simples e fácil fazer uma compra pelo site entregue em todo o Brasil, correio, transportadora, ônibus pedido mínimo a partir de 800 reais mas você que tem CPF pode comprar, você que tem CNPJ também você pode comprar pra uso ou pra revenda então deixa eu gravar o vídeo aqui, ó pra mostrar pra vocês tudo que veio na caixa, tá, ó só desse adaptador Bluetooth aqui, ó ele comprou 15 peças, deixa eu ver aqui só desse adaptador Bluetooth ele comprou 15 peças pagou 6 reais em cada unidade olha aqui, ó tá aqui, 15 peças, 6 reais em cada unidade fonte Lemox tá vendo aqui, ó, fonte Lemox ele pegou 11 peças aqui é uma fonte turbo da marca Lemox e aí, ó pagou 10,50 isso aqui só vem a fonte, só a fonte turbo cabo tipo C, ó, turbo também ele pegou 15 peças pagou 4 reais em cada unidade cabo tipo C, ele pegou 15 peças pagou 4 reais em cada unidade agora, carregador carregador desse modelo aqui, ó ele pegou 20 peças tem mais aqui dentro da caixa ó, desse modelo aqui, ó ele pegou 20 peças e pagou 6,50 na unidade eu tô falando valores assim porque se você quiser somar, né na calculadora pra ver se deu mesmo 817 você pode somar deu 817,50 agora, desse carregador aqui, ó ele pegou 8 peças é isso mesmo pegou 8 peças e pagou 7,50 a cada, ó isso aqui é um carregador V8 baratinho aí pra você vender então tá aqui, ó tá, botando tudo aqui colocar aqui, ó é, pegou 8 peças eu acho que o rapaz enviou até duas peças a mais ó, tem duas peças a mais aqui no pedido dele então depois eu vou sinalizar lá o fornecedor e aí deixa eu botar aqui mais carregadores aqui eu falei 20 e não tirei o restante da caixa ó deixa eu tirar aqui e não botei o restante da caixa, ó e aí fone game olha só fone game ele comprou 3 peças olha aí, ó fone game isso aqui toda cidade vende, tá? não é um produto que sai todo dia mas é um produto que todo mundo que tem loja ou que quer vender pela internet é bom sempre ter um ou dois aí beleza? fone game ele comprou 3 peças vamos ver quanto que ele pagou no fone game aqui, ó ele pagou 65 reais em cada unidade olha aqui, ó 3 peças deixa eu ver se tem espaço aqui pra botar aqui no cantinho pronto aí, ó pronto 3 peças e aí vamos lá suporte, ó pra colocar a TV de LED na parede ele pegou 3 peças deixa eu ver se é só 3 peças mesmo 4 peças ó 4 peças vamos ver deixa eu botar aqui vamos ver quanto que ele pagou nesse suporte ele pagou 13 reais na unidade bom não acabou não ainda tem bastante coisa aqui, ó ó máquina aparador de pelo ele pegou 3 peças e pagou 30 reais em cada peça deixa eu botar aqui no cantinho aqui vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, ó vamos ver tinha só uma fonte e isso aqui conversou, né pra você botar o pendrive aqui, ó tipo C e USB pra você botar o pendrive direto no celular e poder pegar a música e aí esse pedido que vocês estão vendo deixa eu mostrar aqui pra vocês esse pedido aí que vocês estão vendo ele saiu por 817,50 agora eu vou entrar aqui no site vou simular um pedido só pra você ver como é simples fácil qualquer pessoa consegue fazer envia pra todo lugar do Brasil lembrando que o pedido mínimo pra você poder comprar aqui é 800 reais tá você pode comprar pra uso pra você fazer o que quiser mas o mínimo pra você poder comprar é 800 reais vende tudo que você quiser de eletrônico vende pendrive capinha película vende celular tripé máquina de cortar cabelo vende tudo qualquer pessoa pode entrar nesse site e comprar então agora vou te ensinar como que você vai poder fazer a sua primeira compra vamos lá ó você chega aqui no google e digita luiz eletrônicos com s no final e z no final depois do luiz aqui ó clicou procura aqui ó antigamente aparecia em primeiro agora não tá não ó tá vendo é isso aqui ó aí eu vou ir perto aqui de cara já aparece ó tá vendo ó vende pop it vende um monte de coisa vende fonte vende tv box tv box 145 isso aqui é preço de atacado já com margem pra você vender no varejo moisés eu quero carregador de celular aqui na aba só você apertar carregador de celular olha aí que beleza ó vai aparecer todos os modelos de carregador pra você poder comprar carregador do mais barato ao mais caro moisés eu quero carregador baratinho só você caçar aqui que vai pra baixar quer ver ó tem 5 linhas aqui ó de carregador tá vendo tem carregador de 6,50 dos modelos baratos e tem um carregador turbo de 15 reais moisés como que eu faço pra revender pegou por 15 vende por 30 35 pegou por 6,50 vende por 12 reais vende por 15 assim que funciona aqui ó se você vir pra cá e escrever aqui som ó som vai aparecer som aqui ó tá vendo todos os modelos de som ó tá vendo som automotivo caixinha de som olha aí ó pra você usar todo modelo de som você encontra aqui ó tá vendo pegou uma caixinha dessa daqui por 32 bota por 64 aí no seu comércio é assim que ganha dinheiro ó tá vendo aqui ó pegou essa daqui por 215 vende por 430 então é assim que se ganha dinheiro ó vindo pra cá ó vai aparecer mais modelo e aqui ó você pode escolher aqui o que você quiser ah eu quero acessórios pra jogos eu quero lanterna eu quero LED pra festa eu quero calculadora eu quero cartão de memória pendrive com música tudo você encontra aqui ó Moisés eu quero TV Box ó só clicar aqui aparece né conversor aparece TV Box aparece controle pra TV Box e tudo mais olha aí ó antena tudo controle universal tudo olha aí ó fonte 7 reais tá vendo fonte pra TV Box teclado pra TV Box 25 reais então você retornando aqui ó você encontra de tudo Moisés chega de blá 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 me ensina a comprar isso logo aí que eu tô ficando maluco aqui já então vamos lá vou fazer uma compra aqui ó só pra você aprender como que se faz tá vou botar coisa barata vamos lá vou botar aqui ó 20 carregadores na verdade isso aqui é 20 fontes né tubo aperto comprar fui lá pro carrinho agora eu venho aqui aperto mais 10 desse aqui lembrando isso aqui é só simulação tá botei 13 ó só a simulação vou botar aqui agora som vamos lá caixa de som bluetooth vamos supor que eu queira né alguma caixa de som dessa daqui ó apertar aqui 5 isso aqui é só uma simulação galera e rapidinho aqui só pra mostrar vocês como se compra na plataforma ó vou botar 10 aqui pronto vou botar mais 5 desse aqui ó pronto é vamos lá agora vamos lá ver se já chegou tá vendo aqui em cima aqui ó aqui em cima você clica no carrinho que seu pedido vai tá aqui ó e aí aqui ó tá vendo já tá mostrando o total da minha compra aqui isso aqui é só simulação fiz uma compra doida aqui só pra você aprender mesmo como que se faz nessa aba aqui ó se você tiver cnpj você vai botar seu cnpj aqui a razão social cnpj aqui o telefone tudo se você não tiver é só é só clicar aqui ó que vai mudar aqui ó vai mudar pra cpf tá vendo você pode escolher o vendedor que você quer ser atendido tem o o luiz né que é o proprietário tem o henrique tem a rosa e aí só preencher tudo certinho aqui ó vou preencher aqui ó vou botar aqui né vou botar 0000 tá vendo coloca seu e-mail seu endereço todos os dados que estão escritos aí e pronto bom depois que eu botei aqui selecionei o vendedor galera tá tudo completinho aqui selecionei o vendedor eu posso colocar aqui o local onde eu vou onde eu quero que entregue o endereço o bairro a cidade tudo mais e aí pronto tá eu falei 800 reais galera mas não aqui ó um mínimo de 500 reais ele já consegue atender você tá então vamos só aumentar um bocadinho aqui ó só pra pronto passou de 500 reais agora vamos escrever aqui o bairro né você escreve aqui eu não vou escrever nada enviar enviar olha só que bacana já aparece o pedido aqui o que você vai fazer você vai tirar print desse pedido aí ó que vocês estão vendo aí e vai enviar só o print desse pedido pro whatsapp que você vai ver aí na tela tá você pode falar vim pelo canal do moisés leal pode falar o que você quiser tá ó tá vendo aqui ó é tira print e clique aqui ó clicou aqui você vai ser direcionado tá vendo ó vai ser direcionado pro whatsapp deles olha só tá vendo aqui ó já aparece tira print e vai ser direcionado pro whatsapp dele como o whatsapp não tá aberto aqui é ele não vai abrir mas é só tirar print clicar naquele botão abaixo que vai ser direcionado não tem segredo então é um vídeo simples só pra mostrar você que comprar nesse site é simples nesse site tem uma variedade de muitas coisas até celular desse mais antigo ele vende então não tem muito segredo envia pra todo Brasil o pedido mínimo é de 500 reais eu tava achando que era de 800 né não sei se é um erro aqui do sistema mas tava escrito ali 500 então você faça seu pedido a partir de 500 reais se for 800 ele vai atualizar pra você vai te sinalizar beleza galera não tem segredo espero que vocês tenham gostado ó eu acho que com 800 reais dá pra comprar bastante coisa pelo menos eu achei bastante coisa no pedido dele de 800 reais e fica aí o site pra você que nunca comprou pela internet poder testar e fazer a sua primeira compra beijão pra vocês até o próximo vídeo